Se você está indignado com o governo e tem uma sensação de impotência de que não pode mudar nada, eu tenho a impressão de que você vai gostar desse vídeo. O que é política? Nosso amigo Aristóteles no livro A Política define o homem como um animal político. E o que isso significa? Durante a antiguidade, na região da Grécia, se formaram conglomerados sociais chamados de polis, a famosa cidade-estados gregas. Segundo Aristóteles, nós seres humanos temos a essência de vivermos em sociedade, só que não como qualquer outro animal que vive em sociedade. Nós temos uma diferença, que é a maneira de se comunicar humana, que é um pouco peculiar, se comparado aos outros animais. Então, nós somos seres humanos que nos agrupamos socialmente e que para estabelecer a organização desse agrupamento, usamos da nossa comunicação, estabelecendo qual é a função dos indivíduos que compõem essa sociedade, para que essa sociedade prospere. Então podemos definir, assim, de uma maneira superficial, política como sendo a arte de decidir como se organizará a sociedade. E no segundo livro da obra, A Política, sob o título Felicidade Privada e Felicidade Pública, ele define Não há nenhuma dúvida de que o melhor governo seja aquele no qual cada um encontra a melhor maneira de ser feliz. Bom, o melhor governo. E o que é governo? Governo é a autoridade que detém o poder político. E por que existe governo? Haver uma organização centralizada para organizar a sociedade é melhor do que a sociedade ficar sem organização nenhuma. Isso você pode perceber em vários exemplos insignificantes. E na magnitude estatal, a gente pode ver a evidência dessa verdade em Roma, que era extremamente organizado politicamente. E só por isso durou o tanto que durou. E hoje é o grande marco de toda a sociedade ocidental quando o assunto é Estado. E na formação dos Estados Europeus, onde a Alemanha e a Itália se formaram muito depois e tiveram grandes problemas por causa disso. Inclusive o livro O Príncipe de Maquiavel tem o objetivo justamente de unificar a Itália. Então o Estado exige para desenvolver a sociedade e manter a ordem. Isso inclusive está na bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Ele seria uma espécie de nosso protetor. O Estado então cria as regras de convívio, que devemos obedecer para viver em paz. E caso alguém não obedeça essas regras de convívio, a gente recorre à jurisdição do Estado por meio de uma ação e pede que ele tome providência acerca da pessoa que infringiu as regras de convivência. Então o Estado é o detentor da força para que não acabe figurando a lei do mais forte. Só que aí vem uma questão muito importante que já vem lá do mundo antigo. Em latim, sed quis custodia, ipso custodis. O que isso significa? Quem vigia os vigilantes? Demos força para o Estado para ele poder nos organizar e nos proteger. Mas quem nos protege dos protetores? E Aristóteles cita algumas coisas que o Estado pode fazer que são bem bizarras. As boas instituições conservam-se não apenas pelo afastamento do que pode corrompê-las, como também, às vezes, pela suposição de um perigo próximo. O medo torna mais atento à segurança do Estado. Assim, aqueles que velam pela segurança devem inventar de tempos em tempos alguns perigos e tornar mais próximos os perigos que estão distantes, a fim de que os cidadãos informados estejam sempre alerta, como sentinelas noturnas. Então veja que Aristóteles ensina que de tempos em tempos temos que inventar perigos. E aí vem o grande problema do maniqueísmo, e é por isso que eu critico religião. Por volta de 500, 600, 700 a.C., alguma coisa assim, supostamente surgiu Zoroastro, porque dizem alguns que talvez ele nem tenha existido. Mas Zoroastro pegou aquele politeísmo que existia e separou entre um deus do bem e um deus do mal. Em 200 d.C., surgiu um tal de um profeta chamado Manis, que ele dizia que existiam um deus do bem e um deus do mal. E o deus do bem é só luminosidade, só coisa boa e tal. E aí o deus do mal, invejoso, foi tentar dominar o deus do bem. E aí, segundo ele, o deus do mal é o tal do demiurgo, é o criador da matéria. Enquanto o deus do bem é o espírito. Então, segundo o profeta Mene, ou Manis, o deus do bem é responsável pelo espírito, e o deus do mal é responsável pelas coisas materiais. E a igreja católica, apesar de dizer que não é embasada no maniqueísmo, incorporou parte dessa filosofia maniqueísta de forma muito forte. E durante toda a Idade Média, vigorou essa lei do que se você discorda de mim, se você faz coisas que eu não permito, blá 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 blá, você está com um grande inimigo, o poderoso monstro do mal que veio para destruir o mundo. E sob essa alegação, matou e torturou inúmeras pessoas. Essa alegação de que estamos protegendo vocês do ser do mal. E eu volto para Aristóteles, quando ele fala da máxima de Estado para as monarquias, no capítulo 19, no quarto livro. Ele diz que uma dessas máximas é empobrecer os cidadãos a fim de que não possam formar uma guarda armada, e absorvidos nos trabalhos de que precisam para viver, não tenham tempo de conspirar. Como exemplo dessas manobras, temos as pirâmides do Egito, os templos dedicados aos deuses pelos Cipsélidas, o Dizeus Olímpico pelos filhos de Pisístraco, as fortificações de Samos por Polícrates, que são todas coisas que tendem aos mesmos fins de ocupação e de empobrecimento. Interessante que a Igreja Católica também usou disso aqui, construindo grandes templos. Inclusive, Carl Grimber, no volume 12, dedica a época ogival, onde essas grandes catedrais ganharam uma evolução tremenda no tocante à arquitetura. E desde o início da Idade Média, os homens que trabalhavam com construções começaram a se organizar. Inclusive, eu já citei uma minissérie que se chama Pillars of the Earth, ou Pilares da Terra, que fala sobre política e essas construções. Interessante que os carpinteiros, os construtores dessa época, começaram a se organizar em sociedades para compartilhar os conhecimentos acerca das construções. Esses são os maçons. A maçonaria nasceu nesse contexto. Durante a Idade Média e a Idade Moderna, surgiram várias sociedades secretas para se esquivar dos absurdos da Igreja. Dentre eles, a Rosa Cruz, da qual minha avó fez parte e que me passou livros como esse aqui, A Bíblia dos Rosacruzes e as doutrinas secretas de Jesus, aqui ó, da Biblioteca Rosa Cruz, que são sociedades feitas por N motivos para que as pessoas pudessem se organizar sem que o Estado, barra a Igreja, dissesse que a coisa que a pessoa estivesse fazendo era do demônio, por isso ela merecia queimar na fogueira. Dentre essas sociedades secretas, uma delas começou a se tornar mais política, que foi a maçonaria, chamando para participar dela pessoas de influência, seja lá porque tinham conhecimento ou porque tinham uma posição de status na sociedade. Sei que, segundo histórias silenciadas de Maria Luisa Tucci Carneiro, a censura de livros e de ideias no Brasil não foi apenas uma característica e uma das tristes lembranças do período da ditadura no país. Ela existiu em outros momentos de nossa história, tendo inclusive predominado durante a época colonial, quando a América Portuguesa, integrante do Império Luso, devia sujeitar-se à lei de censura que vigorava no reino e que se estendia às suas colônias. Em Portugal, contudo, a censura de livros é anterior ao estabelecimento da Inquisição, mas se intensificou a partir do surgimento desse tribunal, em 1540, quando os temas religiosos passaram a necessitar de aprovação do santo ofício para serem impressos. Em 1564, após o Conselho de Trento, publicou-se em Portugal o Index Romano, contendo o rol de livros proibidos pela Igreja. E aqui mais embaixo, após quase três séculos no início do século XIX, no Rio de Janeiro, existia ainda o controle alfandegário relativo à entrada de livros, conforme atestavam inúmeras listas existentes no Arquivo Nacional, contendo os títulos das obras que esperavam licença da mesa de desembargo de passos, a fim de serem lideradas nas alfândegas para o comércio ou para o uso particular de seus proprietários. Bom, esse index citado aqui, chamado Index Librorum Prohibitorum, vigorou do século XVI até o século XX, e era um grupo de livros que era proibido pela Igreja, porque representavam uma ameaça à sua ideologia. Livros como René Descartes, Rousseau, Emmanuel Kant, Montesquieu, tudo que representasse alguma ideia de liberdade e de mudança no governo ou qualquer coisa nesse sentido, era proibido. E essas obras, muitas vezes produzidas por maçons, difícil saber exatamente quantos, quem, porque a porra das sociedades eram secretas. Mas grande parte dessas obras proibidas estimularam o que a gente chama de pensamento liberal, a teoria do laissez-faire, que vem do francês laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, que significa deixa acontecer, deixa rolar, que o mundo vai por si só. Em outras palavras, não precisamos de você, governo. Haja o mínimo possível, que o mundo vai se organizar, que a sociedade se organiza por si mesma. Dentro desse pensamento, vemos que temos algum problema. Na época de Revolução Industrial, vemos alguns abusos desse o mundo vai por si mesmo, onde os trabalhadores eram colocados praticamente em regime de trabalho escravo, e até crianças eram colocadas em situações que levavam inclusive à morte. Vendo esse absurdo do novo Estado liberal, surgiram Estados como as teorias comunistas de Karl Marx. Mas só que os Estados que surgiram da teoria de Karl Marx eram totalitários. Aí voltamos para a questão. Quis custodia e ipsa custodes? O Estado veio para salvar a gente, não sei o que, salvar o pobre. Mas quem vai nos proteger desse Estado? E foi o que aconteceu. O Estado comunista massacrou milhares de pessoas. Ah, mas a maçonaria não influenciou em nada. Vai ver quantas das pessoas que ajudaram a formar o Estado norte-americano eram maçons. José Bonifácio, que foi uma espécie de tutor de Dom Pedro I, que começou a ficar no Brasil, acabando por separar o Estado europeu do Estado brasileiro, também era maçom. Então não foi uma influenciazinha, não. Depois desse período conturbado que a gente teve, que veio da Primeira Guerra Mundial até a Segunda, e depois passando pela Guerra Fria... Depois passando pela Guerra Fria, em 1929, a Bolsa dos Estados Unidos quebra por causa dos Estados Unidos, e depois, por causa dos Estados Unidos, ela se recupera. A economia mundial foi prejudicada pelos Estados Unidos, e depois salva pelos Estados Unidos. O que mostra que não eram mais os europeus que mandavam no mundo, e sim os Estados Unidos. Foi estabelecida uma nova ordem mundial. O presidente, que fez as medidas para salvar a economia do mundo, foi a pessoa que permitiu que colocasse na nota do dólar, o selo, Novos Ordens Seclorium. Ou seja, nós Estados Unidos somos a nova ordem dos séculos. E com esse papo insistente de proteção, com essa velha ladainha de precisamos proteger os bonzinhos, eles invadem a porra que eles querem, com o apoio popular. E aí vem a questão, como é que a gente pode não ser simplesmente espectador nessa história? Bom, os Estados de hoje são democráticos de direito, em democracias representativas, o que significa que as decisões são majoritariamente tomadas por nossos representantes, que nós escolhemos. Então a primeira coisa que tem que ser feita para a gente modificar qualquer coisa, é fazer uma lista, colocando lá quem é o presidente do país, ou o primeiro-ministro, ou seja lá como é que funciona a constituição do seu país. Mas aqui no Brasil, presidente do país e o seu partido, governador do seu estado e o partido, prefeito do município e o partido, isso no âmbito do poder executivo, ou seja, dos administradores. Depois você vai lá no poder legislativo e vai anotar o nome dos três senadores que representam o seu estado e qual partido, o nome dos deputados federais que representam a população do seu estado e qual partido deles, colocando entre parênteses quantos são os deputados, a mesma coisa você vai fazer para os deputados estaduais ou distritais, se você morar em Brasília, e por último os vereadores do seu município, colocando novamente entre parênteses quantos são, quais os nomes deles e os partidos. E no poder judiciário você só precisa fazer isso no Supremo Tribunal Federal. Quais são os nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal e na vigência de que presidente que eles foram eleitos. Isso é o básico que você tem que fazer para se considerar uma pessoa que participa da política. Você tem que no mínimo saber quem são as pessoas que te representam. Depois o segundo passo seria que as escolas ensinassem para a gente de ciência política. Ou então essas televisões corporativas lixos ensinarem para a gente o que é política. Qual a diferença de uma lei ordinária, uma lei complementar? Por que existe Senado e Câmara dos Deputados? Que tem uma função prática, apesar de poder ser criticável, mas tem sim uma função. Essa divisão entre Senado e Câmara dos Deputados. Mas a gente não aprende isso em lugar nenhum. Não aprende isso nas escolas, não aprende isso nos fantásticos da vida e dessas mídias corporativas lixo. Então eu tive uma ideia. Eu criei um grupo no Facebook que vai ser voltado só para questionamentos políticos. Nós vamos poder fazer perguntas entre si de como funciona, de para que funciona, de como é que foi criado para que a gente possa aprender política o povo com o próprio povo. Já que o Estado não ensina para a gente como funciona. Tem gente que diz que o povo brasileiro é idiota porque não sabe de política. Ele não é idiota no sentido de um monte de gente boba. Ele é ignorante porque ele ignora como funciona a política. E se a gente tem uma política que é feita à base de leis, a organização se faz de um método concreto que podemos estudar e a bosta do Estado não ensina para a população como é que funciona, vamos nos ensinar. E somente a partir daí que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. A comunidade vai estar na descrição do vídeo e para participar basta você querer aprender como é que funciona a política ou ter condições de ensinar. Ou às vezes os dois, que é o mais comum. Você quer aprender algumas coisas e tem outras para ensinar. A ideia é aprender como é que funciona o sistema para que a gente possa saber os nossos direitos de fato. Como que nós organizadamente podemos agir sendo os vigilantes dos vigilantes. Com a internet a gente tem o mecanismo de se comunicar para aprender e para denunciar. Se a gente se unir e formar um grupo que consiga fazer movimentos reais com as infinidades de maneiras de protesto que existem eu tenho convicção que dá para mudar. E as revoluções liberais são uma prova disso. Vocês estão todos convidados. Paz para todos.